Comando PNTL, município Manatuto, Ramutuco FFDTL, lança a operação conjunta onde assegura segurança durante a celebração natal no Tinanfon. Quinta-feira, comando PNTL, município Manatuto, Ramutuco Faltir Força Defesa Timor-Leste, onde o centro de formação no treinamento metinário, lança a operação conjunta onde assegura não garantia segurança durante a celebração natal no Tinanfon. Comando PNTL, município Manatuto, Supertendente Zonda Costa Hateten, operação conjunta onde assegura a atividade de segurança e a área alucina, lheu-rosse a atividade rutina, lança a patrulhamento no Pasar Revista. Autoridade de Segurança, município Manatuto, afirma que membros efetivos da Universidade de Apoio Segurança, para a celebração natal no Tinanfon, Ramutuco Atos e da Rua Nurecindida, no retoridade de apoio José Valentir Força Defesa Timor-Leste, efetivo Rua Nurecindolo. Nós temos que controlar o transporte dos movimentos, nós temos que cumprir a circulação de capital Manatuto, tanto o Sio Dili, Bahia Balcau, como nós, Bahia Natalora, nós temos que implementar regras de segurança da roda de arinha, para o transporte, para nós tudo, para nós cumprir regras de segurança da roda de arinha, e nós temos que controlar o transporte, nós temos que fazer o movimento para nós, a forma dele é a lorização crua, e as viagens, tanto a capital Manatuto, e nós temos que fazer o capital Manatuto. E a Fati Nganessan, representante e comandante do Centro de Instrução Metinaru, maior Zekito Ximenez, que submembrosira, ato serviço profissional do Irleino Ordem. A Fati Nganessan, representante e comandante do Irleino Ordem. E da tarde, o Irleino, membro do Centro de Instrução Metinaru, a Fati Nganessan, representante e comandante do Irleino Ordem. e a Fati Nganessan, representante e comandante do Centro de Instrução Metinaru. E da tarde, o Irleino Ordem, um Estado de Instrução Metinaru, também tem que fazer o município de Manatuto. E da tarde, o Irleino Ordem, o Irleino Ordem. Tchau.